A consciência democrática brasileira se mobilizou e hoje, de um lado, estão aqueles que da foto estavam sobre abertura dos trabalhos da mesa. Os que defendem o impeachment hoje lideram, sempre defenderam o regime militar, a repressão, a tortura. E os que são contra defendem esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o respeito à vontade popular.